A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Nós estamos aqui com o secretário de turismo de TAPS, Guilherme Petri. E eu gostaria de saber, Guilherme, como é que está sendo o TAPS Verão Show? Então, Kevin, essa experiência que nós tivemos no ano passado foi muito válida. No ano de 2015, no verão de 2015, 2016, nós tivemos o primeiro pontapé inicial no projeto Verão Show. Que foi um projeto ainda um pouco sucinto, nós tínhamos alguns receios financeiros com relação ao investimento que poderíamos fazer e o apoio que teríamos. E nesse ano, o projeto Verão Show 2016-2017 foi, sem sombra de dúvidas, um sucesso, principalmente de público. Mas a gente não pode esquecer da qualidade dos shows que nós tivemos. Então, foram eventos muito importantes para o nosso verão. Eventos que fizeram o nosso verão maior, mais preenchido. Tendo em vista que, talvez, se não tivéssemos o Verão Show através do apoio das empresas, do apoio da Corsã e do apoio estrutural da Prefeitura, nós não teríamos um verão com tantas atividades assim como foi esse nosso. Todos os sábados com shows muito bons, empresas participando ativamente. Inclusive, posteriormente, quero poder ter a oportunidade de citar cada empresa e cada empresário que nos apoiou. Então, a gente tem certeza absoluta que o Verão Show desse ano ficou marcado e vai ser um incremento e um dispositivo que nós vamos utilizar para buscar mais apoio ainda no 2017-2018. Ainda há outros eventos, como tu falou? Quais serão? Sim, exatamente. Nós ainda teremos mais eventos. O Verão Show não encerrou. Nós, claro, agora teremos uma folga aí, tendo em vista que nós temos o Carnaval nesse final de semana. E no próximo final de semana, posterior ao Carnaval, nós teremos o Rodeio. Depois, retorna o Verão Show ainda. Nós temos de duas a três edições, dependendo da condição financeira que nós tivermos ali da arrecadação com as empresas. Mas a nossa intenção é começar. E um outro projeto também que está sendo estudado, porque eu acredito que o turismo não é só isso. Ele é muito mais complexo, é muito maior do que isso aí. Então, nós estamos estudando um projeto que vai ser apresentado na Prefeitura para o prefeito na semana que vem, a respeito da festa do peixe e do pescador. Eu acho que nós temos a agricultura muito forte aqui, nós temos o turismo muito forte, que deve ser mais visto e ter os olhos mais voltados para ele. Mas eu acho que também nós não podemos esquecer dos pescadores. Então, que é uma fonte de renda muito importante, que é uma fonte de arrecadação muito grande para o município também. Então, esse projeto que nós queremos apresentar da festa do peixe e do pescador, que nós vamos levar para o prefeito ainda na semana que vem para ter aprovação, é um evento que nós queremos marcar para abril, porque como eu estava te falando anteriormente, eu acredito que nem só de show vive o nosso turismo. O TAPS tem todo o potencial turístico, o potencial da agricultura e a pesca também é um fator que deve ser observado aqui. Então, nós vamos montar esse projeto, entregar para o prefeito. Tendo a aprovação, nós iremos fazer o contato com todos os pescadores da nossa cidade também. Bom, e quem são as empresas que apoiaram o TAPS ver no show? Então, isso é uma coisa que nos orgulha muito falar e nos motiva muito tocar nesse assunto, porque são pessoas e empresas e empresários que nos apoiaram demais. Eu tomei a liberdade, inclusive, de elencar todos aqui que nos apoiaram e agradecer. Claro que nós já, em toda visita que nós fazemos, nós aproveitamos para isso aí. Mas eu acho que é muito importante que a população e que todos saibam desse apoio que nós estamos tendo. Então, o Paulinho, do Posto Ipiranga, que foi um cara que sempre que a gente ligava, nos atendia de maior boa vontade. A Marisa, ali do Recanto do Sabor, e sempre que a gente ia almoçar, ela nos cobrava. Ah, não vai nos cobrar a próxima parcela. Ela mesma nos cobrava de cobrar ela. O Felipe e a Carol, ali do restaurante, do Hotel Pontal. A Gina, lá da Maurinato, que também sempre nos buscou. Às vezes, nos atacava na rua para poder entregar a parcela dela de contribuição. O Charles, da Audiotec. O Grazi e a Mayara, da Loja Única. O Thierry e a Jamile, que sempre nos apoiaram também, ali na Loja Esteteia. A Tia Carmen, dos Crepes, já conhecida. O Leandro do Gude, que foi uma pessoa fundamental na realização, porque muitas vezes acontecia de, num final de semana, nós não termos caixa para conseguir fazer o show e pagar a sonorização. E o Leandro, sempre disposto, sempre nos ajudando. A Tati, da Rota do Lanche, também, muito parceira sempre mesmo. Isso é importante ressaltar. Tem alguns comércios que eles não têm o benefício direto. Eles não têm o ponto de venda deles no centro, que é onde acontecem os shows, por uma questão de logística. Então, por exemplo, tem vários comércios aqui que a gente vai citar, que são distantes, mas que entenderam e conseguiram compreender a importância de nós fazermos isso para atrair as pessoas para a TAPS. O Duda Gás, também, sempre muito receptivo conosco lá, e o Chimarrão Bom. As lojas Teteia, mais ou menos, aqui no outro setor. A Tia Verônica, ali, da Maison V, também, sempre nos atendendo muito bem. O Maurício e a Tainara, do Ponto do Vidro. O Marconi e a Andresi, da Conter Tintas. No Hotel Pontal, o Felipe e a Carol também. Na Conect Sul, o Júnior, o Seu Derli, a Dona Ana. Na Fruteira da Roça, também sempre foi participativo. Inclusive, vinha em todos os shows aqui conosco, o pessoal da Fruteira da Roça. O Delmar, daqui, Sorvetone. O Luiz e o pai dele, ali na Sorveteria Gelos, quando a gente se apertava na água para a banda também, vinha nos salvar. A Lagoa TV, que sempre foi muito apoiadora, muito parceira nesse evento. O Enon, da Rádio Tapense. A Paloma, da loja Tudo de Bom, que também, às vezes, acontecia de faltar caixa para o final de semana, a gente ligava para a Paloma e ela sempre disposta. A SK Eletro, que também é do Delmar. A Vejo Luz, a Dona Vera, ali, que sempre nos atendeu muito bem. O Miltinho e a Maelen, do mercado M.M. Rodrigues. E o Mauro, do supermercado Dietrich, que é um desses que eu citei anteriormente, que ele não tem diretamente o resultado, mas ele entende que indiretamente o turismo para o nosso município é muito importante. Guilherme, tu acha que a integração é o fator fundamental para haver shows como esse e haver um turismo no futuro em TAPS? Eu acho que para a cidade como um todo. TAPS, assim como qualquer outra localidade, a gente precisa ter a união das pessoas e a compreensão de que, se a gente consegue fazer as coisas juntos, acontece muito mais. Cito como exemplo aqui, verões anteriores a esse projeto, por exemplo. Nós tivemos aí, talvez há 10, 15 anos atrás, eventos frequentes na praça que eram feitos pela iniciativa privada. Isso aí com o tempo se perdeu e nós encontramos nessa atividade uma forma de unirmos a população e atividades no centro, desenvolvendo o turismo e chamando as pessoas que muitas vezes vêm para TAPS, mas não tem motivo. A gente causou o motivo para que as pessoas saíssem, porque às vezes o turista vem, mas ele não tem uma atividade para fazer. E nós proporcionando isso aí, nós chamando ele para o centro, a gente consegue ter essa união turista, cidadão e também cidadão com cidadão. Eu acho que isso é muito importante. O prefeito esteve em quase todas as edições aqui e ele conseguiu sentir isso aí também. Onde as pessoas vinham com crianças, muitas vezes crianças até de carrinho ou de colo ainda, as pessoas com cadeira de praia, sentando, tomando seu chimarrão, posteriormente evoluindo para cerveja. Então foi um evento que eu acho que ele uniu e ele conseguiu plantar mais uma semente ainda nessa que já foi plantada no ano passado, mas esse ano a gente conseguiu evoluir muito mais ainda. Então eu acredito que o Projeto Verão Show 2017, 2018, ele tem tudo para estourar. Não podemos esquecer também que além dessas empresas, a Corsã, e na pessoa do Marcos Vinicius, conseguiu nos dar esse apoio também financeiro muito bom, o patrocínio que nós tivemos ano passado, tivemos esse ano, e já estamos montando o projeto e a prestação de contas dele, do projeto para o ano que vem buscar mais recursos também. Legenda Adriana Zanotto